Não seja incrédulo, seja fiel. Sim, isso mesmo que você ouviu. Não seja incrédulo, seja fiel. Ora, nós temos um bloqueio para aceitar coisas boas. Não sei se você passa por isso, mas a maioria das pessoas tem um bloqueio para aceitar as coisas boas. E isso é impressionante, porque quando uma coisa boa nos acontece, quando alguém vem trazer uma notícia boa, qual é a primeira atitude que a gente tem? A gente duvida. Depois a gente questiona umas duas ou três vezes. Ainda fica assim, não, mas será? Mas será mesmo? E quando isso se trata de algo relacionado à nossa fé, aí é que a dúvida aumenta. Até algumas pessoas de caminhada de igreja, que já caminham há muito tempo, têm alguma resistência em acreditar em milagres, em prodígios, em sinais, em curas. Quando Deus realiza isso, apesar de no evangelho tantas e tantas vezes têm narrado Jesus realizando sinais, milagres e prodígios. Jesus disse a Tomé, mas hoje ele diz a mim, hoje ele diz a você, não sejas incrédulo, mas fiel. É forte essa palavra. Não sejas incrédulo, mas fiel. Isso é um pedido de Jesus. Eu convido você a começar essa mensagem escrevendo nos comentários, dizendo, profetizando, faz-me fiel, Senhor. Peça, escreva. Faz-me fiel, Senhor. Faz-me fiel. Essa é a sexta palavra de força e coragem da série Combatentes na Fé. Essa série tem impactado e transformado a vida de dezenas de milhares de pessoas e hoje vai impactar e transformar a sua. Vamos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas, mas faz isso agora, rapidinho, porque essa mensagem de hoje vai te ajudar muito e vai fortalecer a sua fé. João capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, era um dos doze. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos. Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perceba, a incredulidade de Tomé. Como assim, Geraldinho? Detalhes importantes manifestam o tamanho da incredulidade de Tomé. Diante de uma notícia tão boa, eles estavam dizendo, Jesus tinha morrido, eles estavam tristes, Tomé era um dos doze discípulos, aqueles mais próximos, mais íntimos de Jesus, que estavam naquela vida intensa de missão com ele, e eles trouxeram a boa notícia. Jesus está vivo. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé não acredita. Não. Perceba pontos que mostram o tamanho da dificuldade de receber a notícia tão boa. Era pra Tomé, a gente entende, exultar, bular de alegria. Mas José caminhou, ou melhor, Tomé caminhou com Jesus. Viu os milagres, viu os prodígios que ele realizou. Tomé viu as curas, Tomé viu as libertações, Tomé viu até a ressurreição de Lázaro. Tomé viu tudo isso que Jesus fez. Ou seja, em tese, ele teria mais facilidade do que uma pessoa que não viu nada disso, de acreditar na ressurreição de Jesus. Até porque Jesus tinha preparado tantas vezes falando sobre ressurreição. E eu falo pra você, meu irmão, pra você, minha irmã, que está aqui nesse momento. Escute bem. Tomé tinha tudo pra acreditar. Mas não acreditou. Outra coisa. Sabe quem contou pra ele? Os outros discípulos contaram pra ele. Ou seja, os seus irmãos de caminhada, os seus amigos mais próximos, pessoas de profunda confiança, pessoas que estavam ali doando a vida com ele. não eram com a pessoa qualquer. Ah, foi alguém qualquer que chegou pra dizer que Jesus... Não, não. Isso aqui ainda se torna mais forte quando os irmãos de caminhada, aquelas pessoas de confiança, disseram pra ele, não, nós não ouvimos dizer que Jesus ressuscitou. Nós vimos. Você imagina que ele olhou pros outros apóstolos e disse assim, vocês mentiram. Eu não acredito nisso, mas homens que caminhavam com ele, que estavam lado a lado com ele, mesmo assim, ele não acreditou. vimos o Senhor. Mesmo assim, ele foi taxativo. Olha o que ele diz. Se eu não vir as marcas dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Olha como ele foi taxativo, mesmo sendo, vendo os milagres de Jesus, sendo seus irmãos de confiança, pessoas de profunda confiança, que estavam dizendo que não ouviram falar. Virão. Mesmo assim, ele não acreditou. Meu irmão, é como se ele estivesse dizendo assim. Eu ouvi muita coisa assim. Eu confio até em vocês, mas aí já é demais. Ah, não, não, não. Eu quero te dizer uma palavra. Não pra Tomé, mas pra você. Ei, para Deus, nunca é demais. Toma posse dessa palavra. Agora você vai entender que é pra você essa mensagem. Ei, para Deus, nunca é demais. Era como se Tomé estivesse dizendo, olha, eu vi os milagres, eu vi os prodígios, eu vi tudo isso, eu confio em vocês, mas aí também é demais. Jesus ressuscitado, andando no meio de nós, é demais. É pra você essa palavra hoje. Hoje, nós somos Tomé nessa história. Hoje, somos nós nessa história. Perceba que em contrapartida, e eu te digo, olha como parece com a gente. Nós também não temos essa mesma dificuldade de Tomé em acreditar. E eu falo, em coisas boas, qualquer coisa boa, a gente tem uma resistência de acreditar. E quando se trata de fé, a resistência dobra ou triplica em alguns casos. Agora, existe também em contrapartida uma facilidade grande que nós temos em acreditar em más notícias. É impressionante e chocante porque nós não somos incrédulos em tudo. Nós somos incrédulos com as boas notícias e com algo relacionado à fé. Mas com más notícias, meu irmão, nós temos uma facilidade tão grande em acreditar em más notícias. Por exemplo, a gente escutou uma má notícia, a gente nem questiona. Escutou uma fofoca, ninguém nem questiona. Uma maledicência, um boato, estão falando mal de fulano. É. Você nem questiona, começa a dizer também. Não é assim que acontece, vamos falar a verdade. Na verdade, o dia a dia não é assim. Alguém contou lá na rua, alguém contou lá na esquina e você já acreditou. Ah, todo mundo, é verdade. E ainda falou, estão dizendo, você ainda chega em casa, chega para os amigos e diz assim, estão falando que fulana, que fulano fez isso e isso. Estão falando, estão falando, ou seja, é impressionante como você acredita. Sem a menor resistência num boato, numa fofoca, numa maledicência, numa notícia ruim, é impressionante. Pior ainda, mesmo depois de ser desmentido. Não é assim que acontece? Mesmo depois de ser desmentido, ainda ficamos com o pé atrás. Ah, onde há fumaça, há fogo. Eu já ouvi muito dessa história. Ah, disseram que era mentira, mas eu não acredito muito não, porque onde há fumaça, há fogo. E assim, infelizmente, julgamos. Não, pior do que isso. Julgamos e condenamos pessoas inocentes sem a menor dificuldade, sem nem pestanejar. A gente taxa aquela pessoa, a gente condena aquela pessoa, a gente escuta aquela notícia ruim, triste e a gente acolhe. Agora, impressionante, quando é pra dizer uma notícia de vitória, de uma coisa boa, um elogio a alguém, você fica com o pé atrás. Não, não é bem assim, não. Ah, fulano, já viram quando a gente vai dizer que alguém, quando alguém vai dizer pras pessoas que fulano não presta, é uma notícia ruim? É mesmo? E é desse jeito? E é assim que é? Minha nossa! Agora, você já viram quando a pessoa vai elogiar alguém? Ah, fulano, é demais. Não é tanto assim. Ah, fulano, vocês já perceberam? Quando é notícia ruim, a gente fica, é mesmo? Que, eita, que coisa impressionante. Agora, quando é uma coisa boa, ameniza, é porque você está exagerando. Não é desse tanto assim. Impressionante. Meus irmãos, minhas irmãs, e pra crer no poder de Deus, aí é que a coisa fica ruim. Vou dar um exemplo simples. A pessoa está doente, vocês estão se identificando com essa palavra? Essa palavra fala claramente pra nós? Dá um exemplo. A pessoa está doente, foi ao médico, fez exames, um monte de exames, tomou os remédios, nada de resolver, continuou doente. Foi ao médico de novo, tomou os medicamentos, nada de resolver. Começou a fazer uma campanha de oração. E, dentro de cinco dias, ficou curada, e se pergunta, foi Deus ou foi o tratamento? Será que foram os remédios? O médico? Foi Deus? Os dois, né? Os dois. Mas, o curioso, é que o tratamento só deu certo, após a oração. Mas, mesmo assim, a gente se questiona. Entende como é que fica? Quando é relacionado à fé? Olha, perceba, isso aqui é importante. Olha o versículo 26 dessa passagem. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, e olha as minhas mãos, estende a tua mão, e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para muitos, para muitos de nós, só está faltando Jesus aparecer e dizer, ei, coloca aqui a mão do meu lado, põe tua mão aqui, igual disse para Tomé, sabe? Mas a lição de Tomé já é suficiente. É suficiente para nós. Tanto é que ele faz uma linda adoração. Meu Senhor e meu Deus. Ele adora. Diante da infidelidade, da incredulidade dele, ele adora a presença real de Jesus. E eu convido você a fazer essa mesma experiência. Diga, meu Senhor e meu Deus. Escreva nos comentários, meu Senhor e meu Deus. e você pode escrever até assim, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Escreve isso. Escreve isso. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus lhe disse, acreditasteis porque me vistes? Bem-aventurados os que creram se terem visto, sem terem visto. Jesus não condena Tomé. Jesus não condena você. Mas ele ressalta que bem-aventurados, bem-aventurados mesmo, são aqueles que acreditaram ou acreditam sem ter visto. Porque essa é a fé que remove montanhas. Eu dizia para vocês no primeiro dia dessa série, o que é fé? E eu dizia assim, de uma forma mais simples de todas que a gente pode dizer, fé é acreditar sem ver. É quando eu acredito sem ter visto. E Jesus hoje vem confirmar, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Então, fé é acreditar sem ver. E essa é a fé que remove montanhas. E eu vou fazer uma oração com você hoje. Primeiro, para reacender a nossa fé. E segundo, para a gente fazer uma experiência de fé, colocando uma intenção, uma graça. Atenção. Essa oração agora é muito forte, porque duas intenções. Primeiro, nós vamos pedir para reinflamar a nossa fé, para que você aumente a nossa fé. E segundo, você vai utilizar essa experiência de fé, fazendo um pedido de uma graça que você está necessitando alcançar. E você vai se colocar em um período de oração, clamando por essa graça. Vamos rezar juntos? Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. É importante porque o like vai fazer fortalecer esse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Se não chegou aqui por coincidência, foi a providência que te trouxe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem. Todas. E agora, vamos rezar juntos? Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui nesse dia como Tomé. Nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti com toda a nossa infidelidade, com toda a nossa fragilidade. Muitas vezes não acreditamos, duvidamos, questionamos as coisas boas e principalmente as coisas da nossa fé. Hoje nós chegamos como Tomé, Senhor, para dizer, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé renovada. Inflama a minha fé para que eu possa ter essa fé que remove montanhas. E nesse dia, Senhor, eu sei que não é uma fé gigantesca, mas o Senhor pede para nós uma fé do tamanho de um grão de mostarda para remover uma montanha. Recebe esse nosso grãozinho de fé. E nós queremos te apresentar hoje, Senhor, esta intenção. E eu peço que você apresente agora a intenção que você traz em seu coração. Eu peço que você apresente agora a intenção que você traz no seu coração para colocar diante de Jesus. para que possa haver uma grande transformação e renovação na sua vida. Apresente agora diante do Senhor a intenção que você traz. Senhor, recebe esta intenção. Sim, Senhor, recebe este pedido. Recebe esta graça e com essa nossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Realiza, pois nós cremos que Tu és poderoso para fazer, Senhor. E poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que o que nós pedimos. Eu sei, Senhor, que Tu podes fazer melhor do que isso que foi apresentado. Por isso, eu te apresento agora na certeza de que realiza um milagre em minha vida. E derrame sobre nós uma bênção muito especial nesse dia. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que momento forte, hein? Compartilhe agora com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza. Envie para 30 pessoas. Só isso. Compartilhe com 30 pessoas. Abençoados para abençoar. Iluminados para iluminar. Ilumine 30 pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar muito felizes e gratas a você por ter enviado essa mensagem. Estão precisando dessa mensagem de hoje para reinflamar a sua fé. E olha, eu quero... Meio dia eu volto aqui para rezarmos juntos o poderoso e isso no texto São Miguel Arcanjo contra os males. Venha rezar comigo. Eu espero você. Meio dia em ponto. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.